Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou contar pra você como que foi passar um Réveillon de milionário com apenas R$ 1.500 na conta. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. Meu objetivo aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo e você viver melhor do que um milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. Então, hoje estou falando aqui do Saco de Mamanguá na região de Paraty, o único fjord brasileiro e vou contar como foi esse meu Réveillon aqui, um dos mais incríveis na minha vida, conectando com pessoas maravilhosas aí nessa região mágica do Brasil. Mas aí você deve estar pensando, caralho, passar cinco dias velejando num barco, comendo do melhor e porra, isso deve ter custado uma fortuna. É, papai, se eu disser que você vai gastar menos do que ir pra Búzios ou pra Marisias ou passar uma dessas festas aí, né, em São Paulo, Rio de Janeiro e tal, você vai acreditar? Pois é, mas antes de ir pra dica, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra não perder nenhuma pílula de sabedoria aí no futuro e contribuir aqui pro crescimento do canal. E por que isso é tão importante? Geralmente a gente tem a crença de que isso é coisa de milionário ou que eu não vou ter grana pra viver uma experiência dessa, ou que eu não mereço viver uma coisa assim. E isso vem lá da infância, da nossa educação, que acaba criando essas crenças limitantes que nos impedem de simplesmente tomar risco, seja até na criação de um negócio, na alavancagem de uma oportunidade que aparece na sua frente ou vários outros aspectos da sua vida pessoal. E aqui no canal eu venho falando muito desse conceito de viver melhor que um milionário sem necessariamente ter a grana na conta, né? E aqui, nessa experiência, eu vou te dar um exemplo concreto de como você pode fazer isso. Então, nesse final de 2018, a gente tava aí quebrando cabeça pra saber onde ia passar o Réveillon, se ia passar com alguns amigos na casa de alguém, se ia pra festa, se ia viajar, se ia pra fora do Brasil, e acabou que a gente não tomou nenhuma decisão e na última semana a gente se encontrou sem nada pra fazer, assim, de muito concreto, e ia acabar assistindo o show da virada lá na Globo, no sofá, tipo, fim de carreira total. E lá em novembro a gente tinha encontrado com os amigos nossos que foram no nosso casamento e eles haviam comentado sobre essa ideia de velejar, passar cinco dias dormindo no barco, na região ali de Angra, Paraty, a gente achou, assim, incrível. Só que tinha que fechar naquele momento porque, dependendo do número de pessoas, implicava no tamanho do barco e tal, e como a gente ainda tava aí com a possibilidade de ir pra fora, a gente falou que não dava pra fechar naquele momento e deixar um pouco quieto. E aí, chegando nessa semana, eu falei, cara, eu vou me perguntar, né, só pra saber se ainda há possibilidade, porque vai que, né, seria algo incrível nas nossas vidas, que a gente nunca tinha vivenciado ainda, e eu mandei a mensagem lá pra essa nossa amiga. E ela falou, ó, vamos catar a oportunidade, de repente, se você arranjar outro casal, a gente consegue dois barcos aí, vocês acompanham a gente, e a gente começou a mandar mensagem pra vários amigos, porque não era algo muito caro, a gente não sabia exatamente no detalhe o preço, mas sabia que era algo possível. E aí, acabou que não havia mais a possibilidade de alugar o outro barco, porque tava ali, né, bem perto do Réveillon, mas eles conversando ali com o casal que eles já tinham combinado, eram quatro pessoas no barco, a gente falaram, ó, beleza, vamos junto, que nem coração de mãe, cabe ali, fica na sala, a gente falou, pô, se não for muito incômodo pra vocês, vamos abraçar, pra gente vai ser perfeito. E aí foi festa, a gente ficou empolgado pra caramba, mas nem sabia exatamente o custo, quanto que ia rolar isso tudo e tal, e quando eles falaram preço, ia ser simplesmente 835 reais por pessoa, por cinco dias velejando, assim, com a estrutura animal. Fora, óbvio, todos os outros custos com comida, bebida, diesel, mas que ia dar mais ou menos aí, em torno de 1500 reais por pessoa, pra você ficar na patronagem maior durante esses cinco dias aí, velejando. E quando eu falo aí dessas comidas e bebidas, vai depender muito do que você curte, porque aqui não teve miserinha, foi camarão, foi, porra, gin, caixacinha artesanal, cerveja, vinho, meu irmão, foi de caralho a quatro, ficamos na patronagem e gastei apenas 1500 reais por pessoa. E como esses nossos amigos eram velejadores aí, experientes e pessoas incríveis, a gente não só teve um momento muito especial, mas também aprendeu essa bela arte de velejar, então a gente arribou, cambou, porra, eu cacei corda... Corda é de varal! Caralho, pode crer, eu cacei cabo, porque eu tomei muitos porros na viagem falando aí coisa errada. Fala aí, Daniel, corda é cabo! Cabo, corda é corda de varal! Exatamente! Ainda estou aprendendo, ainda não acabou a viagem, mas basicamente aí o mar encarneirou, né, que é quando dá pra ver que tem vento aí, fica tipo branquinho, que são os carneirinhos, enfim, foi um aprendizado muito legal aí com a galera. Além disso, subimos o Pico do Pão de Açúcar, que também tem aqui, ó, que talvez dê pra ver. A gente chegando mais perto lá, eu mostro que foi uma das vistas mais lindas que eu já vi no Brasil, na vida até, porque, porra, visual animal, uma trilhazinha, 50 minutos, a gente depois foi pra cachoeira, a gente pescou almoço... A gente, porra, teve aí pedidos de casamentos românticos que a galera, porra, foi ao delírio aí, fogos de artifício, enfim, muita coisa pica nesses seis dias aí a bordo. E o que foi muito legal também é que a gente aprendeu a viver uma vida ainda mais minimalista, porque aqui, pô, tudo era contado, comida, água, a gente tinha que economizar pra usar da maneira correta, porque eram só dois tanques aí pra, porra, seis pessoas. Então, tomar banho pra mim foi o melhor, que eu aprendi uma técnica que vou levar pra vida, que você se ensaboa todo tal, shampoo, sabonete aí... Cai na água do mar pra tirar o excesso, limpar toda a parte de sabão, aí volta e depois passa uma aguinha só pra tirar a água salgada e você fica limpo. Enfim, várias coisinhas que nos deram uma consciência ainda maior da questão do não desperdício, de focar no essencial, questão do lixo também, seletivo, né? De separar tudo que é plástico e todas as coisas que não são biodegradáveis e o resto a gente pode tacar no mar, né? Frutas e coisas assim, porque os próprios peixes comem. Então, foi uma experiência ainda mais legal, porque a gente já vem seguindo aí, né? A filosofia do minimalismo, mas a questão de viver num barquinho, né? Seis pessoas, além disso, trabalham de equipe também, de cada um ter uma função, né? Um limpa o barco, outro cozinha, outro lava-louça. Isso foi uma sinergia muito legal aí nesses últimos dias, que tá 100% conectado com as coisas que a gente acredita e que nos lembrou muito da experiência do motorhome, né? Que é tudo ali bem parecidinho até dentro do barco e depois vou mostrar, mas foi, assim, animal nesse aspecto também. Vou fazer um tourzinho rápido pelo barquinho aqui pra vocês se ligarem. Ó, que visual! E descendo aqui, na cabine, você vai ver dois quartos, né? Um ali, o outro aqui do lado, e a gente fica nessa salinha aqui. Que é a cama, na verdade, uma mesa que desce e vira cama. E, pô, animal! É aqui o meu quarto com armariozinho. Você tem que ficar aqui pra dentro, debaixo do caio. Só fica quentinho, né? Então tem que ligar o ventilador e abrir aqui as janelinhas. Aqui fica a cozinha, então é bem funcional. Você tem aqui a geladeira, cabine, mas tem muita coisa, se você organizar bem. Vários armariozinhos, já vem todos os estalheres e tal. Então, não precisa fazer nada, cobre, essas coisas aqui. Nesse esquema. Tipo o motorhome também, costadinha, senão cai a caralha toda quando a gente começa a ver deixar. Aqui fica a rádio, então fala uma musiquinha boa. É, toda a parte dos, enfim, das coisinhas, né? Pra ligar o ventilador e tal, o ventilador. Aqui que a gente ficou. E era bom que eu ia abrir aqui, discutir e tal, e sei lá o nome disso, mas dá uma refrescada. Aqui fica o tech d'água. Embaixo do sofá sempre dá pra estocar coisa, então a gente botava as bebidas aqui nesse pico e tal. Aqui é o outro quarto, mais apertadinho, mas também de boa. Ventilador e tudo. Aqui também dá pra abrir, entrar na brisa. E é isso aí, ó. Bem funcionalzinho. Irado aqui. Polidense que eu bancava. E cozinhamos todos os dias. Comida gourmet, vegana. Coisa linda. Aqui já estamos estacionados. Também tem, nesses banquinhos, sempre tem espaço pra guardar muito de coisa. Então dá pra arrumando bem ficar um esqueminha bem ok. E é isso, pô. Felicidade, conforto, simpatia. Coisa linda. Mas o melhor de tudo foi fazer novas amizades. Não só reforçar aqui a galera do barco, né? Que a gente não conhecia o casal e foi uma surpresa incrível por criar esse vínculo aí, que a gente tem certeza que vai levar por muito tempo. Mas também conhecer pessoas, assim, extraordinárias, como o Thorben Grael, um dos maiores medalhistas olímpicos. A filha dele que também privilegiou lá com a gente na escuna mais antiga do Brasil. Isso porque ela é parceira também da prima da Gabi, que é a que a nossa amiga chamou no barco, que é pentacampeã brasileira de vela e rodou mundial também. Então, assim, a galera de altíssimo nível que a gente pôde entender e ouvir algumas histórias. E rir com muita gente também, porque a galera é uma comunidade muito unida, que se visita, que anda de barco junto. Um dia um anda no barco do outro e a galera vem contando aí histórias de anos e anos, que é uma coisa que a gente teve a oportunidade de conhecer um mundo completamente novo. A gente teve a honra aí de poder conhecer pessoas, puta, incríveis e foi muito especial. Porque a gente valoriza muito a questão do relacionamento, né? E isso, com certeza, esse ambiente aqui nos proporcionou ver e ouvir coisas que a gente não estava acostumado. Olha, eu tô com a Gabi aqui, que ofereceu um bônus, se você ficar até o final do vídeo, ela vai te ensinar o nó mágico dos velejadores, que esse nó segura namorado, porra, ex-namorado, o que for. Ela, com esse nó, conseguiu receber um pedido de casamento nesse barco aqui. Gabi vai ensinar pra galera aí, fica até o final. Mas voltando aqui, realmente, essa galera aí que tem barco, eles são milionários. É uma galera que tem mais grana, mas você pode viver experiências tão incríveis quanto, sem necessariamente ter essa grana toda. E é o que eu falo, né? Viver melhor do que o milionário, porque você elimina todas as preocupações de ter um barco, que envolve manutenção, que é caríssima, taxa da marina, tripulação, marinheiro, seguro. Porra, é coisa pra caralho que, assim, um barco simples, simples, né? Pode custar aí de 30, 50 conto por ano. Pô, só de manutenção e aqui, né? Essa galera dividindo aí cinco dias, seis dias a bordo, né? Cinco nois, foi cinco mil reais de investimento dividido por pessoa, dá menos de mil reais. Então, é uma questão de, dependendo de quantas vezes você vá utilizar, muitas dessas pessoas não utilizam o tempo todo e fica lá, gastando uma fortuna só pra manter. Agora, óbvio, se você é um amante, se é a sua vida, se você tem esse hobby incrível e é um investimento que você queira fazer, ótimo, é maravilhoso, arte do velejinho e tal. Mas, aqui, só comparando que tem muita gente que acaba gastando uma fortuna pra viver uma experiência bem parecida com o que a gente tá vivendo aqui hoje. Enfim, foi muito top poder conhecer essa galera, aprender, reforçar amizades e, óbvio, além da arte do velejinho todo dia de manhã, reconectar com a natureza, fazer muita coisa boa aí, ver cada pôr do sol, assim, estonteante. O céu de noite de tirar o fôlego com tanta estrela que eu não lembrava de existir e até tive a oportunidade de ver estrela cadente aí no primeiro dia de 2019 pra poder fazer já uns pedidinhos aí e iniciar o ano aí com o pé direito. Mas aí você vai pensar, Ian, eu não tenho um amigo que veleja, como que eu faço? Relaxa que dá pra você fazer o mesmo esquema pegando um skipper que é um marinheiro que você vai pagar ali em torno de 300 reais por dia, então vai ficar um pouquinho mais caro do que a gente pagou, mas é possível, você pode fazer sem necessariamente ter uma pentacampeã brasileira aí no barco. Mas, pô, Renan, é todo mundo que conhece o Torben Grael, que, pô, a escona de escaralha 4 e tal. Pois é, mas isso foi um bônus que a gente não fazia ideia que veria, e a parada é passar com amigos, com família, com quem você ama, é com conexões aí que você realmente valoriza isso, você não precisa de campeão olímpico, nada disso, só focar aí nos seus amigos já vai ser uma experiência incrível. Mas, Ian, se chover pra caralho e nem eu começar a passar mal, vomitar a porra toda? Cara, tempo você não controla, então para de se estressar com isso, sempre saia solzinho, mesmo que esteja chovendo, a gente pegou uma chuvinha, mas a maioria dos dias fez um tempo assim perfeito, então relaxa, não se estressa com isso. Mas se a galera morre no barco, vomita todo, se caga os caralha 4, dá pra você levar um remedinho pra minimizar isso, mas se realmente não é a praia, você busca outro tipo de viagem. Mas, Ian, eu não tenho 1.500 reais, isso já é uma fortuna pra mim. Cara, de boas, ninguém tá falando que você precisa gastar essa grana no Réveillon. Tem uma galera também que veio acampar aqui pra pegar um barquinho e chegar aqui e ficar na base ali do Pico do Pão de Açúcar. Dá pra você baratear e ter uma experiência ainda assim incrível, mas a ideia desse vídeo foi só mostrar que uma galera que tá acostumada a gastar muito mais do que isso pra ir em festa no Rio, São Paulo, viajar pra Búzios, Maresias, passar umas coisas que já estão acostumados a fazer todo ano, o nego gasta entre 1.000 a 5.000 reais tranquilo, só indo em festa e bebendo e descaralha 4. Então dá pra você viver uma experiência 10 milhões de vezes mais única, mais interessante. É só uma questão de você sair da sua zona de conforto, pensar fora da caixa, entender que sim, é possível, que você pode, que você merece. Não dê vozes aí pra essas crençazinhas que ficam te impedindo de viver experiências de milionário, porque sim, é possível, você não precisa ter esses milhões todos na conta. Como combinado, estou aqui com a pentacampeã brasileira Gabriela Bia Kark. Por favor, demonstra aí o nome lagroso. Bom, vou falar aqui ó, como segurar o namorado e fazer ele te pedir em casamento. Você quer segurar o homem em casa? Aqui ó, tem até um nozinho aqui ó, no meu anel. Então vamos lá, esse aqui é um nó do jacaré ou laiz de guia. A gente vai criar aí pro jacaré uma lagoinha, tá? E o jacaré ficou com calor, quer ver o visual aqui do mamanguá, deu uma olhadinha. E aí ele passou por debaixo dessa árvore aqui ó. Passou por trás da árvore, ficou com calor de novo e resolveu entrar na lagoa. E aí temos aqui ó, o laiz de guia, nó que não solta. Pode fazer aqui ó, que isso aqui ó, é garantido. Ensinou pra Thaessa também agora, meu irmão. Não tem como soltar. Então é isso, espero que essa experiência aí de fim de ano tenha mostrado pra você na prática como que é possível viver melhor do que um milionário sem necessariamente ter os milhões na conta e curtir os verdadeiros prazeres da vida que são relacionamentos, novas amizades, passar do lado de quem você ama um momento tão especial aí de virada de ano. Se você curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com uma galera. Se você gosta também desse estilo de vida, me segue no Instagram, arroba yampebosch, que lá vem compartilhando vários hacks diários sobre vários desses temas aí como minimalismo, viagens, produtividade, enfim, muita coisa legal. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal que eu venho falando muito sobre esse conceito de reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Beleza? Agora ó, vou dar uma velejadinha e a gente se vê no próximo vídeo.